Bom, hoje são 19 dias de junho de 2023, nós estamos aqui no Armazém Paraíba. A partir de hoje começa a festa dos 65 anos do Armazém Paraíba. E eu estou aqui com o Dantas, o locutor oficial, que vai fazer aqui uma apresentação para nós. É isso aí, Joaquim Filho. Começou o adversário para o Paraíba 65 anos, 65 anos de sucesso em qualquer lugar. E a gente faz aquele convite todo especial para você. Venha aproveitar as ofertas especiais de aniversário aqui na nossa loja. Super ofertas, super descontos em todo o setor. A festa está muito bonita, já tem muita gente aqui na nossa loja. E você que está em casa, você que está vendo esse vídeo, vê uma passadinha aqui na nossa loja. É só o primeiro dia, aniversário para o Iba poupando. Tem muitas ofertas para você. Aniversário para o Iba 65 anos. Beleza, Dantas, explica aí por que o Pedreirense, o Trasideleza e as pessoas da nossa região do Médio Meari têm que vir para participar da festa dos 65 anos do Armazém Paraíba. É o seguinte, Joaquim. É a maior festa do ano. É a maior promoção do ano. Por isso, você deve estar presente, comparecer aqui na nossa loja. A gente tem muitas ofertas, todos os setores. E olha só, você pode parcelar também em até 10 vezes 100 juros. Aniversário para o Iba 65 anos. E quem ganha o presente é você!